Delegacia de Polícia Militar Foi preso o suspeito de latrocínio do senhor de 73 anos em São Miguel das Matas Em poder de Camarão a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira Ficando sob custódia da Depol de Santo Antônio de Jesus e à disposição da justiça Chegando a São Miguel das Matas quando segundo informações Camarão havia informado a polícia Os envolvidos também nos últimos crimes efetuados em São Miguel das Matas Um dos suspeitos de prenome Jó recebeu a polícia a tiros De imediato a polícia revidou Jó não resistiu aos tiros e tombou A polícia também prendeu mais dois suspeitos acusados de envolvimentos nos últimos crimes Em São Miguel das Matas que encontra-se à disposição da justiça Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto